Oiê! Hoje estamos com a Fabi Santini, olha que muxo! Bom, antes de mais nada, você come coisinhas gordinhas que a gente já comeu. A gente tenta não comer, mas a gente gosta e a gente come. E hoje é Nutella com Oreo, uma mousse maravilhosa. Bom, hoje a Fabi Santini está aqui com a gente, por sinal a gente está com o marcar um tempão. A gente já marcou várias vezes, mas nunca dá certo. Nunca dá certo. As pessoas muitas vezes não se dão conta do quanto que se trabalha sendo um youtuber, né? É. Acha que é, ah, tá em casa, é barroga, é festa, né? Mas não é assim não. A gente vai falar disso no meu canal. Vamos, vamos falar também, porque tudo que parece simples é bem complexo. Bom, vamos começar a receita. O que a gente vai usar? Depois os ingredientes vão estar na descrição do vídeo, mas a gente vai fazer com bolacha a hora. Isso aqui é maravilhoso, né? Vamos dar uma trituradinha nessa bolacha e depois dá pra gente ir conversando. Peraí, pouquinho. Pronto. Rapidinho. Rapidinho, que a gente deixa uns pedacinhos inteirinhos, ó. Olha que chato. E pode ser com o recheio mesmo. Não tem problema de estar com o recheio da bolacha. Não, isso pelo menos, olha, pra mim isso não é um problema, é uma solução. É uma solução. Esse recheio é tão bom, né? Pelo menos a gente pegava o recheio e comia o recheio. Comia primeiro e depois comia o recheio. E depois a bolacha. Olha, aqui já tem o chantilly batido, creme X e a Nutella. Vou colocar aqui o creme X com a Nutella, pra depois a gente juntar com o chantilly. Foi complicado separar esse potinho hoje. Foi. A gente come tudo, né, Rô? A gente vai abrindo. A gente tem um bolinho de 5kg de Nutella. Mamã que deu pra gente de presente, dona mamã brusqueta, né, Rô? Ela falou, você gosta tanto de Nutella, eu vou te dar um potinho. Minha mão de balde? De 5kg. Eu falei, gorda eu gosto, mas será que era tudo isso? Eu sou compulsiva, né? E aqui é só mexer, mexer, mexer. Agora, vimos no seu canal que vocês compraram apartamento. E aí, como que você tá curtindo essa fase diferente? De o que se põe aonde e de que jeito, né? A gente começou bem agora, assim, né? Então, a gente tá indo... Antes, você nem reparava tanto na casa das pessoas, né? Agora, você vai e fica assim... Ah, cabe isso lá? Será que dá? Isso aqui é legal, aquilo num curto, né? A gente tá bem nessa fase, assim. Outro dia, a gente tava na casa de uma amiga e ela falou assim... Posso medir? Posso medir? Você dá 20cm? Não, ainda não. Eu mando, menina. Vou começar a andar. Ainda não comecei com isso. Fih, o meu palmo tem 22cm. Então, eu chego e faço 22, 44... E vai calculando. Pior é que faz mesmo. Ah, só pra ver se cabe. É chato você comprar um negócio e chega em casa e não cabe, né? Isso é legal, porque ajuda muita gente... Que também, às vezes, tá passando pela mesma história e fala assim... Nossa, eu não sabia. Olha que legal, é uma troca de experiências, né? Porque o YouTube, na verdade, é isso, né? É isso. E quantas coisas a gente mesmo não aprende com o próprio YouTube, né? A gente tá ensinando, mas quantas coisas que a gente também não aprende. Aprende o tempo inteiro. É uma troca, né? Não, eu também. Agora eu tô nessa fase de assistir a reforma dos outros, né? Então, tudo que é canal de reforma... É, tudo que já fez... A amiga que já fez reforma, agora que eu tô assistindo. Agora que me interessa. Aqui, gente, eu juntei o chantilly, tá? Então, aqui a gente colocou primeiro a Nutella com o creme X. Eu esquentei um pouquinho no microfone, só pra ficar mais fácil pra mexer. A baunilha e agora o chantilly. Olha isso. Nossa, muito difícil isso. Muito difícil. Muito difícil. Eu tenho uma... Eu tenho uma linha de alguns aplicativos, você tem? Uhum. E eu tenho um tal de Avernote, você conhece? Não. Aham. É minha vida antes e depois do Avernote. E aí eu faço pastas de receitas. Receitas rápidas, receita de cinco minutos. Nem que eu encarne dez vezes, cem vezes, eu não faço as receitas todas que a gente tem, né? Se eu começasse a gravar hoje... Ah, não dá pra terminar. Ia ter metade. Ia ter. Olha, e como que a gente faz aqui? É só fazer camadinha, também é coisa difícil. A gente vai fazer uma camadinha de bolachinha óleo partida, esmigalhada. Eu acho melhor bater no processador. Tem que ir, prefira colocar no martelo. Mas menina, espalha esse negócio. Espalha, espalha. Até no liquidificador dá pra fazer, no mix. É, facilita, né? Ó. Às vezes dá um trabalhinho, mas vai. É, mas vai. Aí a gente coloca um pouco. Eu espero não sujar a lateral da tacinha. Ah, eu sempre sujo. Eu também, mas sabe como é? A gente fala pra gente mesmo. Dessa vez eu não vou sujar. Mas você sabe como que as pessoas fazem que não suja? Elas colocam no saco de confeitar, não sei o que. Ah, não tem a dor, né? Aí você suja o saco de confeitar. Aí você põe no saco de confeitar. Aí você põe, espirra tudo do mesmo jeito. Eu já fiz isso. Agora mais, aqui é a moçezinha. E de onde que você vai pegando ou criando receita no teu canal também? Você também cozinha, você faz um pouco de tudo, né? Faço. É muito engraçado, assim, eu recebo muita dica das pessoas. Ah, faz receita disso, faz receita daquilo. E isso ajuda, né? Ajuda muito. E às vezes eu como em algum restaurante que eu falo, Cara, como faz isso? Aí eu vou tentando imaginar como faz. Viu? Começa a gente com essa mania. E eu tenho muito livro de receita da minha avó, por parte de pai que faleceu, quando meu pai foi buscar umas coisas na casa deles. Mas sabe livro antigo? Antigo amarelores, né? Então eu tenho livro de receita. E minha avó, minha avó, ela sempre cozinhou muito bem. Aí eu ligo lá e falo, avó. Help, avó. Como você faz aquela receita? Me passa os ingredientes, não sei o que. Ela me passa a receita, como ela faz. Tudo bem que hoje em dia, eu peço pra ela, Vó, como faz a receita? Ela me manda um link de alguma receita pronta. Eu falo, não, avó. Da loja tal, pra você comprar, né? Eu falo, não, avó. Eu quero a sua receita. Ah, copia essa aí. Ela também é assim? Moderna? Ela é, é caríssima. Ela tem todas as redes sociais que você pode imaginar. Mãe, olha isso. Eu falo pra minha mãe, mãe, minha mãe não consegue nem celular. Ela não curte celular. Ela fala, ah, esse negócio, fica me seguindo. Tô na hora, todo mundo me acha. Eu não gosto de ser achada. Falei, mãe, que trem. Que trem. Ela me acompanha pelo Snap. Ela vê tudo que eu tô fazendo. Quer dizer, agora já sabe que você tá aqui. Já sabe que eu tô aqui. O dia que eu não posto muito no Snap, ela me liga. Você tá bem? O que que tá acontecendo? Ah, que fofa. Tô bem, por quê? Ai, você não tá postando nada. A frequência diminuiu, né? Gente, papo vai, papo vem. O que demora mais pra fazer isso aqui é pôr na taça pra você não... Não sujar. Olha isso. Legal que você tem duas taças, né? Então quer dizer que só a gente vai comer. É. Basicamente, é que a gente faz assim. Antes a gente fazia tudo uma tonelada. Tanto que eu cheguei na cozinha, eu falei pra eles. Ai, gente, minha irmã que separa os ingredientes, né? Eu falei, pô, parece tão pouco. Aí o Mirim me olhou e eu falei, é verdade. Porque se fosse antigamente, eu fazia umas dez taças, né? Fazia. E aí a gente comia tudo. Eu falei, gente, não dá. De esse jeito, gravando como a gente grava o canal, daqui a pouco a gente tá igual a câmera redonda. Então, ontem eu fiz. Ontem não, Teres, eu gravei uma receita de brigadeiros de churros. Aí eu fiz uma receita. Só que eu falei, não tá tão bonita. Vamos fazer mesmo. Eu fiz duas. Só que a sorte é que a gente recebeu a visita na quarta, então eu despachei os brigadeiros, né? Vamos tirar fotinhos? Tá, ficou bom? Ó, só tem coisa boa, né? Não, ruim não ficou. Olha, quem inventou essa óleo, essa Nutella, merece aplausos, né? Merece. Meu Deus! Que coisa maravilhosa. Por falar um família legal, aqui a gente vai ter, gente, aqui do ladinho, o vídeo da Marisa Santina, mãe da Fabi. Gente, assiste, foi hilário o nosso bate-papo, né? Doisinha. Uma doidinha do bem. É ótimo. E vai lá no canal da Fabi Santina, se inscreva direitinho, assista os vídeos, compartilhe e divirta-se, né, Fabi? Divirta-se. Vai fazer mais receita gorda também? Vai aprender, quem sabe, a decorar seu apartamento, porque a gente acha que as pessoas têm problemas diferentes e, gente, todo mundo tem os mesmos problemas. O negócio é bom, porque um ajuda o outro e a gente vive melhor, né? Amei! A gente está no mais vezes, viu? Obrigada, adorei. É hora de terminar, né? Vamos dividir com eles ou não, né? É, acho que não. Beijo, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho